Música Música Ladies and gentlemen, the starting lineup for Vietnam, number one, and captain, Nguyen Thi Nguyen. No. 9, Huan Thi Huan. In reserve, No. 8, Chong Thi Vien Mi. Their coach, Nguyen Chak Tui. Team manager, Le Thang Sen. Assistant coach, Itty Mon Kong Chai San. Starting lineup for Indonesia, No. 2, and captain, Sari Dini Mata. Number 6, Nguyen Andrini Mojunju. In reserve, No. 4, Irma Wati. Their coach, Mohamed Shukor Siding. Team manager, Anjas Riva. Assistant coach, Sandrina Kaliye. Players, please shake hands. Thank you guys. Amém. E a legionaire, no século tomo, Can't you live with all, Don't you let me know... Oh-oh-oh-oh, Oh-oh-oh-oh... Sing to the Lord! Ladies and gentlemen, once again, please be reminded that no flash photography O café é permitido em todos os tempos de clínio. Obrigado por sua co-operação. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por sua co-operação. 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 Obrigado. Obrigado por sua co-operação. Obrigado. Obrigado. Obrigado por sua co-operação. Obrigado. 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 Obrigado por seu co-operação. Obrigado. F allen,a-da-da-da-daem. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15. Vamos! 2. 1. Vamos! Vai! Vamos! One, two. One, two. Uma, dois. Uhура. Um, dois. Um, dois. 3 2 2 5 5 1 Coimbra, Indonesia. Tainha, ah! Coimbra, Indonesia. 14 15 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 16 19 19 20 20 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 6, 5, 3, 2! . 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 9, 7 5, Indonesia Nas E Quintas Fui, 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 Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?